Fique com nossa saúde a partir de agora aqui na TVA. Olha, em Santa Catarina, a cada 100 mil mulheres, cerca de 75 desenvolvem câncer de mama ao longo da vida. Outro dado preocupante é o aumento do número de casos entre mulheres jovens. Nós vamos aproveitar o Outubro Rosa para contribuir com esse grande movimento de conscientização sobre o câncer de mama. Acompanhe com a gente. E para falar sobre esse assunto, eu recebo aqui no estúdio o doutor Gustavo Frode Machado Vieira, mastologista. Doutor Gustavo, obrigada por aceitar nosso convite, por estar aqui conosco para esse bate-papo gostoso. Obrigado, Rafa, pela oportunidade, pelo convite. Fico muito grato em poder estar participando do seu programa e principalmente a responder algumas perguntas que seriam de interesse das pacientes. Com certeza. E aí eu quero começar o seguinte, né? As estatísticas mostram que a cada 100 mil mulheres em Santa Catarina, cerca de 75 desenvolvem o câncer de mama. Esse índice, se a gente comparar com o restante do Brasil, ele fica dentro da média nacional? Como é que ficamos? Então, há uma estimativa para o ano de 2023 de 3.860 novos casos para o estado de Santa Catarina. Se você compara com anos anteriores, você percebe que está havendo aumento. Então, com o passar do tempo, o número de casos novos vem aumentando. E não somente em Santa Catarina, mas no Brasil, tá? Há uma tendência de aumento dos números de casos nos estados do sul e sudeste. E tem uma explicação lógica para isso. Para você diagnosticar um câncer de mama, você precisa ter um bom aparelho. Então, os aparelhos de mamografia e de ultrassom, com o tempo, eles acabaram se modernizando. E isso está facilitando o diagnóstico do câncer de mama, principalmente em estágios mais iniciais. E a gente vê essa modernização acontecendo principalmente na região sul do país e sudeste. Consequentemente, a gente acaba diagnosticando mais casos do que o resto do país. Mas não que aqui tenha mais casos em relação ao norte ou ao nordeste. Quer dizer, a gente tem mais facilidade em diagnosticar no sul e no sudeste do país. Doutor, o que não deixa de ser uma boa notícia é o fato de que se está diagnosticando o câncer de mama de uma forma mais precoce, o que faz total diferença na hora do tratamento, por exemplo. Exatamente. Quando você faz um diagnóstico precoce, você tem uma série de vantagens para paciente. A primeira, você acaba não indicando cirurgias mais radicais. Se você tem uma doença inicial ou uma doença precoce, o tratamento tende a ser mais conservador. Segunda vantagem, cânceres de mama iniciais geralmente não precisam de quimioterapia, que é um dos medos ou um dos anseios da paciente. Terceira situação, o câncer de mama precoce, ele tem menos custo em relação à questão do tratamento. E a reabilitação dessa paciente, ela é mais rápida. Então, ela consegue voltar à sua vida normal de uma maneira mais rápida do que se você submete ela, por exemplo, a um tratamento mais longo, mais intenso, que é o que acontece em casos de cânceres de mama mais avançados. Daqui a pouco a gente vai falar um pouquinho mais aprofundado sobre a questão do tratamento. Antes disso, eu queria entender outra coisa, porque segundo os dados estatísticos também, o número de casos de câncer de mama entre mulheres jovens está aumentando. Eu queria entender o que está por trás disso. Quando você pensa em câncer de mama, você tem três situações que podem estar associadas ao câncer de mama. Primeira, são as situações genéticas. Então, o câncer de mama genético, ele é responsável por 10% dos casos. Os outros 10% estão relacionados a fatores familiares. Então, por exemplo, aquela paciente que tem um histórico na família, que a avó já teve câncer, que a mãe já teve câncer, ou que a irmã já teve câncer. Então, 10% é o histórico familiar. E os outros 80% são os fatores ambientais. E aí a gente cita o sedentarismo, o estresse, uma alimentação muitas vezes industrializada, com excesso de açúcar, falta de atividade física, obesidade, mulheres que não estão querendo ter filho, ou que acabam tendo um primeiro filho numa idade mais avançada, ou que não conseguiram amamentar. Então, esses fatores ambientais são fatores que a gente vê mais, hoje em dia, na mulher atual, se você comparar com a mulher de 30, 40 anos atrás. Então, o perfil da mulher modificou. A mulher se inseriu no mercado de trabalho, né? Então, isso faz com que o perfil dela acaba sendo diferente. O que justifica mulheres cada vez mais jovens sendo diagnosticadas com câncer de mama. E quando a gente fala mulheres mais jovens, a gente está falando de mulheres em que faixa de idade? Hoje, a gente considera entre 40 anos até 55 anos de idade. Então, essa é a janela que é considerada de mulheres jovens para a mastologia. Doutor, o senhor falou de várias questões ambientais que influenciam, né? E que podem ser fatores que levem ao câncer. Agora, esses fatores têm que ser combinados, seria isso? Isso. O câncer de mama, por ser uma doença multifatorial, não existe uma única situação que a gente consiga identificar como a causadora. Como se fosse apenas essa situação isolada. Então, por ser uma doença multifatorial, ele precisa da combinação desses fatores, que aí sim aumentaria o risco do desenvolvimento da doença. E como é que a mulher, ela pode perceber que tem algo errado com a mama, né? Quais são os sintomas? Então, hoje a sociedade brasileira de mastologia, ela acaba encorajando o autoexame, desde que ele seja associado a um exame de imagem. Então, a mulher, se ela apenas fazer o autoexame e se sentir satisfeita, não preciso mais fazer a minha mamografia, ou não preciso mais fazer a ultrassom, não é o aconselhável. Então, sempre associar o autoexame com um exame de imagem. Existem alguns sinais e sintomas que são considerados de alerta. Não somente a presença do nódulo, quando a paciente sente ele, mas, por exemplo, uma alteração na pele, uma retração da pele, uma retração do mamilo, algum gânglio debaixo da região da axila, ou então a saída de secreção pelo mamilo, que a gente chama de descarga papilar, principalmente se ela for sanguinolenta. Então, o autoexame, ele não é apenas a percepção do nódulo, mas são esses sintomas que, quando presentes, a paciente, ela deve procurar o seu médico para uma melhor avaliação. São indicativos de que algo está errado, né? Então, e quanto mais cedo, a gente já falou aqui sobre a questão do diagnóstico precoce, quanto mais cedo, melhor, né, doutor? No seu dia a dia, no seu trabalho, o que o senhor tem percebido? As mulheres, elas estão procurando mais cedo, ou realmente os diagnósticos têm sido feitos, a maioria deles, de forma tardia? Então, no dia a dia, eu percebo uma maior preocupação das mulheres. Muitas vezes, são mulheres assintomáticas, que estão preocupadas e gostariam de saber se está tudo bem, né? Já que o câncer de mama precoce, ele é um câncer de mama assintomático. Então, a paciente, ela não percebe nenhuma alteração na sua mama. Então, a gente percebe essa maior preocupação, inclusive com mulheres mais jovens procurando consultório, seja porque uma amiga teve, seja porque tem um caso na família. Então, essa conscientização, ela está chamando as mulheres a buscar um auxílio do seu médico, seja o seu ginecologista ou o seu mastologista. E a partir do momento que a mulher vai até o consultório, né, com alguns indicativos, com alguns sintomas, quais são os exames que são feitos para realmente diagnosticar ou descartar a possibilidade de um câncer de mama? Então, primeiro, a gente sempre começa com uma anamnese bem detalhada. Essa anamnese, ela vai buscar aqueles fatores de risco, né, que a gente tinha comentado, sedentarismo, obesidade. Então, a gente começa sempre com uma anamnese bem detalhada e depois o exame físico. O exame físico, ele consegue já nos dar o norte em relação qual que seria o melhor exame indicado para aquela situação. De uma maneira geral, mulheres acima de 40 anos de idade, a mamografia é o primeiro exame a ser solicitado. E abaixo de 40 anos de idade, o ultrassom, ele pode ser solicitado em concordância com a mamografia, tá? Existem situações de exceção, por exemplo, mulheres que têm prótese de silicone, em que a mamografia, ela pode ter uma dificuldade em visualizar o nódulo ou a alteração ou a queixa clínica que levou ela ao consultório e a gente acaba associando outro método de imagem, o ultrassom ou até uma ressonância de mamas. Então, cada caso, ele tem que ser individualizado, né? Porque as queixas são diferentes, o perfil de paciente é diferente e você tem que adequar a sua conduta em cada situação. Doutor Gustavo, e décadas atrás, né, quando a pessoa recebia um diagnóstico de um câncer de mama ou qualquer outro tipo de câncer, era praticamente uma sentença de morte, né? Era algo, meu Deus, não vou sobreviver. Isso mudou hoje. Como é que o senhor percebe no seu dia a dia de trabalho, quando uma paciente recebe um diagnóstico de câncer de mama, de forma geral, qual é a reação? Isso é um dado bem interessante. Quando a gente analisa a mortalidade do câncer de mama de anos e de décadas atrás, você tinha uma mortalidade muito alta, que chegava próximo a 100% na década de 50, por exemplo. Não é tão distante da gente agora, tá? Com o avançar da técnica cirúrgica, com o avançar do tratamento, essa mortalidade, ela vem caindo ano a ano. E a cada ano, novas técnicas vão sendo discutidas e novos tratamentos também vão sendo abordados. De uma maneira geral, o câncer de mama inicial, ele tem uma chance de cura acima de 95%. Então, é um valor extremamente alto, né? E é uma probabilidade de cura muito alta. Muito grande. Por isso que há essa importância da conscientização das mulheres, né? Para que elas, frente a alguma dúvida ou algum sintoma, elas procurem o seu médico. Rapidamente. Não esperem, né? A gente vê também aí na mídia muitas mulheres famosas, né? Que acabam retirando as mamas para evitar qualquer problema. O que o senhor acha disso? É ou não é recomendável? A gente teve o exemplo da Angelina Jolie, né? Que foi um exemplo bem famoso relacionado a essa questão. A Angelina Jolie, para quem não sabe, ela tinha uma mutação, ela tem uma mutação genética que favorece muito ela ter um câncer de mama. O problema é que a gente não sabe quando ela poderia ter esse câncer de mama. Se seria no primeiro ano, nos próximos 5 anos, nos próximos 10 anos. Para ela não conviver com essa incerteza, ela optou por fazer a cirurgia redutora de risco, onde você retira a glândula mamária, né? Para reduzir o risco de futuramente ela vir a desenvolver essa doença. Então, hoje, existem algumas situações em que a gente pode discutir com a paciente essa cirurgia, baseada em critérios de fatores de risco ou então em testes genéticos. Mas é possível e volta e meia estamos realizando esse tipo de procedimento. Mas, claro, com a devida indicação. Depois de uma análise bem cuidadosa. Exatamente. Cada caso é um caso, né? Cada caso é um caso. Então, a gente faz uma pausa agora. A gente vai para um rápido intervalo. E logo a gente volta com muito mais informações para você. Vamos falar sobre prevenção e tratamento do câncer de mama. Não saia daí! Estamos de volta com a Nossa Saúde. A gente segue aqui a nossa entrevista. Hoje, conversando com o Dr. Gustavo Freud Machado Vieira, Mastologista sobre Câncer de Mama. Doutor, e aí eu queria entrar na questão tratamento, né? Como é que se trata o câncer de mama? Então, o tratamento ele é muito individualizado. A gente percebe que as pacientes até trazem isso no consultório. Ah, uma conhecida minha começou por um tratamento. Como que vai ser o meu tratamento? Vai ser igual ao dela? O tratamento hoje, ele é individualizado. E ele depende muito do momento em que você fez o diagnóstico. Se você faz um diagnóstico precoce, que é aquele câncer de mama que está começando, você pode abordar, você pode ter como primeiro tratamento a cirurgia. E aí depois você complementa com tratamentos adjuvantes. Seja a radioterapia, seja a quimioterapia ou até a hormonioterapia, que é um tratamento vioral. Isso tudo depende do tipo de câncer de mama que aquela paciente tem. Cada câncer, e a gente tem tipos diferentes de câncer de mama, ele tem um tratamento específico. Então, nem todo mundo vai passar pelo mesmo tratamento. Quando é um caso mais avançado, você acaba iniciando com um tratamento sistêmico, dando uma preferência pela quimioterapia. Você imagina que você tem um tumor de 5 centímetros e você quer fazer uma cirurgia. Uma cirurgia, você tem que tirar o tumor e mais uma margem de segurança. Ficaria uma cirurgia grande e às vezes até agressiva. Então, em cânceres avançados, você começa pela quimio, para diminuir o tamanho dele. E aí o tamanho que ele fica é o tamanho que vai ser posteriormente retirado através da cirurgia. Então, cada caso você tem que avaliar, você tem que analisar. Existem protocolos de tratamento que a gente acaba seguindo. Então, não existe um tratamento padrão para as pacientes. Todas são individualizadas. E isso que a gente sempre tenta oferecer e explicar para elas. Que às vezes um tratamento de uma conhecida não vai ser igual ao tratamento dela. Não vai ser o mais indicado. Não vai ser o mais indicado. Em quanto por cento e médio dos casos é necessária a retirada da mama? A retirada da mama também vai depender de cada caso. Por exemplo, se é um único foco de câncer de mama, ou se ela tem mais de um foco de câncer de mama, que a gente chama de câncer de mama multifocal, ou seja, quando ele apresenta outras lesões na mesma mama. Então, essa série de situações a gente avalia no consultório para indicar qual que seria a melhor cirurgia. De uma maneira geral, as cirurgias mais agressivas, aquelas que há necessidade de retirada total da glândula mamária, elas são reservadas por um público bem específico, quando já é uma doença muito avançada. Então, você acaba tendo que tratá-la de uma maneira um pouco mais agressiva do que é o habitual. O tratamento dura em média quanto tempo? Claro que vai depender de caso para caso, mas dá para a gente estipular uma média? O tratamento é... Se você faz, digamos, um tratamento completo, que você precisa fazer a cirurgia, que você precisa fazer a quimioterapia, e que você precisa fazer a radioterapia, ele é um tratamento que, do início ao fim, ele leva uma média de seis meses, mais ou menos. Então, não é um tratamento rápido, né? É um tratamento demorado, né? É um tratamento longo, que exige uma paciência por parte do paciente, mas que, no final, ela acaba tendo aquela sensação que passou muito rápido, porque a paciente tem esse desejo de ser tratada e acabar logo o tratamento para que ela fique tranquila, curada, de preferência, né, doutor? Exatamente. A gente, inclusive, tem um depoimento da Rubiane Vieira. Ela é publicitária. Ela descobriu um câncer de mama aos 42 anos, em 2020. Enfrentou um tratamento bastante difícil, mas hoje está recuperada. Ela enfrentou a doença com otimismo, cercada de apoio, e ela divide um pouquinho da história dela com a gente. Olha só. Eu descobri que estava com câncer de mama com 42 anos, bem naquela fase de ter que fazer mais exames do que a gente faz, até antes dos 40. E foi quando eu acabei indo, não necessariamente em uma revisão de exames, mas porque eu identifiquei que eu tinha um nódulo na mama, que eu percebi em uma brincadeira com a minha cachorrinha, ela começou a bater numa brincadeira de domingo, e eu percebi que tinha um pontinho diferente na minha mama. E a gente sempre procura fazer esse toque na mama, na hora do banho, enfim. Mas o meu apareceu bem na parte superior da mama, onde geralmente a gente não toca. Aí eu fiquei assustada, obviamente. É interessante porque parecia que na hora mesmo eu sabia que era algo muito mais sério. Eu comecei a chorar sozinha no domingo, com a minha cachorrinha no sofá. E era carnaval, já fui atrás de exames, enfim. E assim que eu fiz a consulta, a médica já me encaminhou para vários exames, inclusive biópsia. Então, ali eu tive certeza de que realmente era algo muito grave. E desde que eu peguei o diagnóstico, em menos de 10 dias, eu já estava com catéter e fazendo quimioterapia. Eu procurei focar em cada etapa, em cada passo. E não em tudo aquilo que eu teria que enfrentar, porque ela já falou um ano e dois meses, um ano e dez meses de tratamento, mais ou menos. Então, eu foquei nas etapas. Qual é a próxima? Essa, então vamos para essa. Eu não olhei para o todo, para a trajetória, para o tempo que iria demorar. Já se passaram dois anos depois que eu fiz o meu tratamento. Começou o início da pandemia, então isso foi bem complexo também. Hoje eu estou na fase de alta do catéter. Eu vou tirar o catéter nas próximas semanas, felizmente. Eu acho que ele significa muito quanto à agilidade de tratamento, mas ao mesmo tempo o fato de acordar todo dia e ter aquele pontinho ali no teu corpo te faz lembrar diariamente tudo aquilo que a gente passou. Então, eu acho que quando eu tirar ele, eu vou... Será um outro momento, um novo momento, até como mulher também, porque a gente acaba se vendo como ainda uma mulher que está em tratamento. Então, eu penso que retirar o catéter vai representar o fim de um ciclo. Uma mensagem que eu gostaria de falar, de passar não apenas para as mulheres que estão em tratamento, mas para as pessoas que a acercam, não tem nada mais importante e mais motivador diariamente do que ter o apoio verdadeiro das pessoas. Esse incentivo vai dar certo. E não aquela especulação das pessoas querendo saber como é que está, mas simplesmente o incentivo e aquela mensagem de vai dar certo, bom dia, vai dar certo. Isso é, com certeza, mais importante do que as pessoas querem perguntando toda hora. Porque para a mulher que está em tratamento é longo. A gente nunca sabe exatamente, porque cada etapa é uma etapa. E cada mulher sente a dor de uma forma, cada mulher encara o tratamento de uma forma e a gente tem que sim respeitar essa unidade que somos nós, mulheres, seres humanos, que não tem como comparar. Essa comparação com uma ou com outra, porque a fulana de tal teve, eu tive, eu também já tive um dia, isso não agrega em nada. Pelo contrário. Então, se eu puder dar uma palavra de incentivo e conforto para as pessoas é apoiem. Apenas apoiem. Sem questionar, sem comparar e sem julgar. A dor de cada ser humano é diferente e a gente não pode realmente julgar ou questionar o comportamento de cada um. Eu foquei totalmente a minha energia para o meu trabalho. Eu tentei ter uma vida totalmente normal, trabalhando todos os dias. Mas isso não me torna mais ou menos forte. Porque nós somos fortes quando a gente encara o problema e não importa como a gente encara. O importante é a gente não desistir, olhar para frente e acreditar que no final vai dar certo. Rubiane, muito obrigada por dividir um pouquinho da sua história com a gente. Que bacana, né, doutora, ouvir aí a Rubiane contando sobre a doença dela. Bacana a questão de como ela levou a doença, com otimismo. E ela deixa uma mensagem bastante importante, que é a questão do apoio. O quanto o apoio da família, dos amigos, ou seja, de quem está em volta, é fundamental para a recuperação. O senhor percebe também isso no seu dia a dia, no seu trabalho? Percebo e a gente percebe o apoio de outras pacientes. Em uma das clínicas em que eu atuo, há uma parte da clínica destinada às pacientes que estão realizando a quimioterapia. Então, muitas vezes você tem pacientes que se conhecem durante o tratamento, acabam se apoiando, viram amigas. Então, elas trazem essa questão de uma estar fortalecendo a outra, para que esse tratamento seja o mais... Menos doloroso possível, né? Exatamente. O menos estressante e que elas tenham sempre essa esperança que elas estão recebendo o melhor tratamento e que a gente busca o melhor para as pacientes. E qual a importância da família estar por perto, dar também esse apoio? Faz diferença, doutor? Faz muita diferença. Eu percebo muito no consultório que durante o tratamento das pacientes, elas nunca estão sozinhas. Em consulta, elas sempre vão ou com o marido, ou com o filho, ou com o pai, ou com a mãe. É sempre um consultório cheio, não apenas a paciente, mas dos familiares. Então, eu venho percebendo que a família vem cada vez mais apoiando essas pacientes em relação ao tratamento delas. Elas, depois da cirurgia, ou depois do término do tratamento, sempre se emocionam. Às vezes, voltam a visitar a clínica para apoiar outras pacientes que estão iniciando. Então, é um ciclo em que uma está terminando, mas ela retorna para apoiar quem está começando. Que incrível isso, né? E o que é mais difícil para a mulher? É receber o diagnóstico? É passar pelo tratamento? O que é o mais complicado? Eu percebo que toda situação, ela acaba sendo uma situação difícil de enfrentamento para a paciente. Desde um autoexame, às vezes, em que ela percebeu algum nódulo, ou ela percebeu alguma alteração que, até então, ela não tinha. Desde a indicação de realizar uma biópsia, porque a gente precisa investigar aquela alteração. Desde o diagnóstico. Então, cada etapa é... É desafiadora. É desafiadora. Tem os seus próprios desafios. Exatamente. Algumas encaram a etapa da cirurgia como mais desafiadora. Outras encaram a etapa da químio. Outras carregam com si o momento em que receberam o diagnóstico. Então, assim, cada paciente tem aquela situação em que ela percebeu que ali ela estaria precisando de um apoio. Doutor, vamos falar um pouquinho sobre prevenção. O senhor falou lá no primeiro bloco que, em 80% dos casos, os fatores ambientais é que provocam a doença. Então, como a mudança de hábitos é fundamental, né? Então, quais seriam os primeiros passos, então, para a gente prevenir doenças como o câncer de mama? Ótima pergunta. Tem um estudo que saiu em 2017. Ele fez uma revisão de 120 artigos internacionais, com mais de 12 milhões de mulheres. E esse estudo, ele citou situações que têm um impacto positivo na prevenção ao câncer de mama. Primeira situação, a atividade física. Um dado interessante é que eles perceberam que mulheres que estão na pré-menopausa, a atividade física, o mais importante é a regularidade. Então, mais dias é melhor do que mais intensidade. Entendi. E qualquer atividade física? Qualquer atividade física. Mulheres na menopausa, o mais importante é a intensidade. Não tanto a regularidade. Não tanto a regularidade. Então, foi um dado interessante que eles observaram. No fim, concluiu-se que se você faz entre 4 a 7 horas de atividade física por semana, você consegue diminuir em até 20% a chance de desenvolvimento de câncer de mama. É muita coisa. É bastante coisa. Então, esse foi o primeiro tópico. O segundo é relacionado à obesidade. Então, perda de peso, independente se é na pré-menopausa ou na pós-menopausa, também é um fator de segurança. Então, você evitar o sedentarismo é um fator que vai te ajudar também na prevenção do câncer de mama. Terceira situação, a amamentação. Eles observaram que mulheres que amamentam por mais de 12 meses, elas conseguem reduzir em até 5% a chance de ter câncer de mama. Então, se você junta os 20% da atividade física, juntou mais uns 5% da amamentação, você já está reduzindo em 25% a probabilidade de... De realmente não ter o câncer de mama e tantas outras doenças. E tantas outras doenças. E aí, junta também a questão da alimentação, uma boa alimentação. Junta também a questão da boa alimentação. Tem três grupos de alimento que esses artigos citaram. Primeiro, frutas frescas, vegetais e fibras. E em quarto, eles citaram óleos vegetais. Então, é uma alimentação balanceada, rica em frutas, verduras e fibras. Também conseguiu reduzir em 3% a 5% a probabilidade de desenvolvimento do câncer de mama. E por fim, você evitar o excesso de álcool. Então, é permitido hoje, pela Sociedade Brasileira de Mastologia, até uma taça de vinho por dia. Que também já é uma orientação de outras sociedades, sociedade de cardiologia. Então, se você faz uso de até uma taça de vinho por dia, isso também pode te trazer um benefício em relação à prevenção. Seguindo-se, então, todas essas orientações, o risco de ter câncer de mama é bastante diminuído. Ele acaba diminuindo perto de 30%. 30%. É bastante coisa. É bastante coisa. E são coisas que não são difíceis de você... Estão no nosso controle. Estão no nosso controle. Exatamente. Você imaginar que, se você manter uma regularidade de atividade física, ter uma alimentação balanceada e adequada, ter um bom controle de peso e um bom controle na ingestão alcoólica, você está reduzindo em 30% a chance de um futuro surgimento de uma doença. Doutor, as mulheres precisam fazer mamografia, ultrassonografia da mama, esse tipo de exame, a partir de que idade e com que frequência? Então, quando você avalia uma paciente, você consegue classificá-la em três grupos de pacientes. Paciente de baixo risco, a paciente de risco moderado e a paciente de alto risco. Como que você consegue chegar nessas diferenças? Existem cálculos, até através de sites, em que você preenche alguns dados. Por exemplo, se a paciente é sedentária, se ela já engravidou, se ela amamentou. São as perguntas que a gente faz para a paciente no consultório. E aí, no final, ele te dá um número. Então, mulheres que recebem um fator de risco de até 15% são consideradas de baixo risco. Essas mulheres têm indicação de mamografia a partir dos 40 anos de idade, anualmente. Mulheres que têm entre 15% a 20% de chance de ter câncer de mama, elas são consideradas de risco moderado. Então, elas podem fazer a mamografia abaixo dos 40 e associar com o ultrassom. E aquelas de alto risco, que têm mais de 20% de chance de ter câncer de mama, elas já começam a partir dos 25 ou 30 anos de idade a fazer os seus exames. Exame físico, exames de imagem, avaliar-se a necessidade de fazer um teste genético. Então, cada mulher, o nosso principal objetivo é tentar classificá-la nesses três riscos. Para poder orientá-las. Exatamente, para poder orientá-las da melhor maneira. Agora, tem que levar a sério, né? Tem que levar a sério. Tem que fazer os exames. E tem que seguir as orientações. Nossa conversa está muito boa, porém ela está encerrando. E eu gostaria que você terminasse deixando aí as suas considerações finais, a mensagem para as mulheres que estão nos ouvindo. Bom, queria mais uma vez agradecer o convite, agradecer a oportunidade. É sempre bom a gente falar de um assunto em que a gente defende, né? E principalmente que essa mensagem chegue para o maior número de mulheres e que elas se mantenham conscientes e que procurem o consultório, não apenas quando tiverem algum sintoma, mas muitas vezes para fazer uma rotina ou esclarecer alguma eventual dúvida. Estamos no outubro rosa, que é o mês de conscientização sobre o câncer de mama. Então, é o mês em que a gente intensifica esse chamado para as mulheres, mas o cuidado tem que ser o ano inteiro, né? Com certeza, com certeza. O cuidado não deve ser restrito só ao mês de outubro, mas se manter ao longo do ano. É isso aí. Doutor Gustavo, que prazer lhe ter aqui. Muito obrigada novamente pela participação aqui na nossa saúde. Prazer foi meu. Obrigado, Rafa. Vamos então encerrando a nossa entrevista de hoje. A você, muito obrigada pela companhia. Nós nos encontramos num próximo programa. Até lá. Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho Legenda Adriana Zanotto